Desde meu tempo todo com você Morrendo de medo de te perder Você fazia o que queria comigo Brigava o tempo todo sem nenhum motivo O tempo passou e eu já me cansei Vou mudar minha vida de uma vez Vou passar uma borracha no seu nome Te arranca da minha vida, por favor, vê se some Eu não te quero mais, nem pintada de ouro Some da minha vida, por favor, procura outro Você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida Não venha me dizer que está arrependida Some da minha vida, logo de uma vez Não vou esquecer tudo que você me fez Você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida Não venha me dizer que está arrependida Some da minha vida, logo de uma vez Eu não vou esquecer o que você me fez Você é Thiago Santana, papai Abre as produções Levando produções, vamos juntos misturar Papai